17 de março de 2014, uma operação da Polícia Federal contra a lavagem de dinheiro realizada no Distrito Federal e em mais seis estados dava início à operação Lava Jato, que hoje completa 10 anos. O que era para ser uma ação coordenada de investigação de corrupção no país e dominou as manchetes da imprensa por uma década, terminou em 2021 depois de um revés inesperado chamado Vaza Jato, quando conversas privadas dos procuradores e do juiz da operação começaram a ser publicadas em junho de 2019. Eu sou Leandro Demori e nós vamos fazer agora uma autópsia da Lava Jato, do seu mecanismo e das suas consequências. Hoje aqui comigo um time de especialistas que acompanhou de perto as denúncias, as decisões, os bastidores do grupo liderado por Sérgio Moro na, como ficou conhecida, República de Curitiba. Estão aqui comigo hoje Marcelo Semer, desembargador, escritor, mestre em direito penal e doutor em criminologia, Dora Cavalcante, advogada criminalista, diretora fundadora do Inocência Project Brasil e conselheira do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Luiz Nassif, jornalista, colunista de economia, fundador do jornal GGN. Carla Gimenez, jornalista, editora-chefe de notícias do UOL, também foi diretora e cofundadora do jornal El País no Brasil e também o Florestan Fernandes Júnior, jornalista, diretor de redação do Brasil 247. Primeiro eu quero agradecer muito a participação de todos aqui, muito obrigado gente, mas antes a gente vai ver um VT para lembrar um pouco o que foram esses 10 anos de Lava Jato. Vamos lá. Parabéns a Lava Jato. O recado que eu estou dando a vocês é a própria presença do Sérgio Moro no Ministério da Justiça com todos os meios, inclusive com a FI, para combater a corrupção. A Lava Jato deu o pontapé inicial com a prisão do doleiro Alberto Youssef. Ele foi preso em Curitiba exatamente no dia 17 de março de 2014, na primeira fase da operação. O nome Lava Jato faz referência a uma rede de lavanderias desse posto de combustíveis aqui de Brasília. Estão envolvidos doleiros, funcionários da Petrobras, políticos, empresários e grandes empreiteiras como a Odebrecht, Andrade Gutierrez e a OAS. O ministro teoriza VAR. Os trabalhos já duram oito meses. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. O ex-presidente Lula foi levado pelos agentes para prestar depoimento na chamada condução coercitiva. O Senado decidiu caçar o mandato de Dilma Rousseff por 61 votos a 20. Não gostaria de estar no lugar dos que se julgam vencedores. A história será implacável com eles, como já o foi em décadas passadas. O presidente Lula, a mulher dele, Marisa Letícia e outras seis pessoas foram denunciadas hoje na Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Segundo os investigadores, os depoimentos e as provas colhidas no processo deixam claro que o triplex construído pela OAS foi dado a Lula como parte do pagamento de propina. O senhor teria decidido não ficar com o apartamento após a segunda visita da senhora a sua esposa a esse apartamento. Foi isso ou... Nunca, nunca foi me oferecido antes da data que eu fui lá ver. E quando eu fui ver eu não gostei. É isso. E o senhor Léo não falou ao senhor que ia reformar o apartamento para ver se o senhor se interessava? O Léo disse que depois ia voltar a conversar comigo. Depois de todos os defeitos que eu disse, falou eu vou te fazer uma proposta e nunca mais conversei com o Léo. Consta que o senhor é ex-presidente em setembro de 2007, esteve na refinaria para acompanhar as obras terraplanagem. O senhor se recorda disso? Ah, devo ter participado. O doutor Moura, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Aham, claro. Porque o que eu estou percebendo, desde que foi criado o tal do contexto, sabe, da caçamba feita pelo Ministério Público na questão do Paire Ponte, sabe, quem está sendo julgado é um estilo de governar. É um jeito de governar. Se as pessoas que estão fazendo essa denúncia, sabe, querem saber como é que se governa, eles têm que sair do Ministério Público, entrar no partido político, disputar as eleições, ganhar para eles saberem como é que se governa. Governar democraticamente, com oposição da imprensa, com oposição do sindicato, com direito de greve, fortalecendo o Ministério Público, fortalecendo a política federal, fortalecendo todas as instituições da fiscalização desse país. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, considerou que Lula está inelegível. Lula está preso desde sábado na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Desde o início, dissemos que o processo tinha uma motivação política. A condenação, evidentemente, segue essa linha e eu penso que o ex-presidente Lula se considera, sim, um preso político. Com 100% das urnas apuradas, o presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, ficou com 55,13%. Fernando Haddad, do PT, teve 44,87%. O Intercept Brasil mostra trechos de conversas entre procuradores da Lava Jato e entre o coordenador do grupo, Deltan Dallagnol, e o então juiz, Sérgio Moro. Essas conversas indicariam que Moro sugeriu ao procurador trocar a ordem das fases da Lava Jato, cobrou agilidade em novas operações. Além disso, o ex-juiz teria antecipado ao menos uma decisão, criticado e sugerido recursos ao Ministério Público. O que nós estamos publicando no Intercept e nos parceiros é justamente isso, mostrar que existiram atropelos da lei, ilegalidades, ações antiéticas, e nós estamos reforçando o combate da corrupção ao fazer isso. E quanto às mensagens, o que eu disse desde o começo, apresentem todas. Se as minhas mensagens não foram adulteradas, não tem nada ali. Nada. Impensável para mim que um juiz estava se comportando assim em qualquer caso. A Justiça Federal de Curitiba mandou soltar o ex-presidente Lula. Lula estava preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba há um ano e sete meses. E eu acho que o combate à corrupção é digno de incômodos e de elogio. É fundamental. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O combate à corrupção tem que ser feito dentro dos moldes legais. Interceptação de escritórios de advocacia é coisa de regime totalitário. Pra avançar. Porque o direito de defesa desaparece, ministro Zacano, sucumbe. Embora tenha muita gente boa na política, nós não vemos grandes avanços. Então resolvi fazer do jeito que me restava, entrando para a política. Olá, o meu nome é Deltan Dallagnol e eu quero apresentar pra você o Brasil pelo qual eu quero lutar lá no Congresso Nacional com a sua ajuda e o seu voto. O ex-presidente e o atual presidente vão disputar o segundo turno das eleições. Luiz Inácio Lula da Silva é o primeiro brasileiro a ser eleito três vezes presidente da República. Esta não é uma vitória minha nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Muito bem, a gente viu um resumo aí, eu queria começar a conversa com o Marcelo Semer. A gente viu um pouco do que aconteceu durante esses anos todos, foram 10 anos, tem muito mais coisa, esse vídeo poderia ter talvez umas 5 horas, mas uma coisa que me veio à cabeça quando a gente estava produzindo isso é a frase célebre que ficou marcada em cima da Lava Jato, muito por conta da imprensa, que era uma operação nunca antes vista na história do Brasil. Então eu quero soltar essa primeira pergunta pra você. A Lava Jato foi uma operação nunca antes vista na história do Brasil? Ela não só foi uma operação nunca antes vista, como a gente espera que ela nunca seja vista no futuro também, né? Porque na verdade o que a gente teve na Lava Jato é tudo menos juízo, tudo menos jurisdição. Começa da ideia de Lava Jato. Eu confesso que eu nunca entendi bem o que queria dizer quando a mídia falava Lava Jato. Porque Lava Jato era uma operação da polícia, era uma força-tarefa do Ministério Público, era o processo em si ou era tudo junto? Na verdade criou-se uma mítica de que é uma equipe, a Lava Jato é uma equipe. Então o Deltan da Lenhor era Lava Jato, o delegado era Lava Jato, o Moro era Lava Jato. O Moro fala quando ele vai agradecer ao público, né? Depois daquelas manifestações na Paulista, ele fala, ah, Lava Jato agradece isso, não estaríamos aqui sem vocês, etc e tal. E essa confusão é a base da grande perversão na jurisdição. Porque não existe uma equipe que reúna delegado, promotor e juiz. Na verdade isso não é possível, porque cada um tem a sua função dentro do processo. Então o juiz jamais poderia fazer, que vocês mostraram o que eles fizeram, essa dobradinha junto com o Ministério Público e com a polícia também, né? Quer dizer, o juiz, ele coordenou a atuação da polícia, dizer, olha, está demorando para fazer a operação, vamos pegar aqui. Coordenava as denúncias do Ministério Público, dizer, olha, a dimensão dela está boa, vamos tirar aquele que atrapalha a gente. Coordenava as testemunhas, ele deu testemunhas para o promotor, para o promotor arrolar, mas em off, né? Como se a gente pudesse falar, em off. Coordenou quem era o promotor que ia fazer a pergunta, falou, olha, ela não está muito boa, essa pessoa e tal. E por aí vai. Coordenava, eles discutiam o sigilo, né? Muitas vezes, vai para o sigilo ou não vai para o sigilo, o que vocês acham? Devo fazer ou não devo fazer? Resultado. Na verdade, o que a gente tinha aí, uma coisa que é impensável na jurisdição, que era um processo que corria ao vivo, né? Que estava naquelas audiências e tal, e outro processo, que era o processo real, que corria por escondido. Por que eu falo que era o processo real? Porque lá, eles discutiam questões públicas sobre o processo, tomavam as decisões e elas saíram de lá, só que lá a defesa não podia participar. Ou seja, os advogados não tinham acesso a essas conversas. Não tinham acesso a essas conversas. Da sua experiência como magistrado, para as pessoas que estão... porque as pessoas fazem muita confusão, elas entendem que muitas vezes o promotor e o juiz estão trabalhando juntos. O promotor e o juiz, eles não trabalham juntos. Não trabalham juntos, eles têm funções absolutamente diferentes. Só o promotor pode acusar, só ele pode fazer denúncia e só o juiz pode julgar. Essa impressão de que trabalham juntos tem muito a ver com as nossas salas de audiência. Em vários lugares do Brasil acontece isso. Por determinação legal, o promotor tem o direito de sentar-se à direita. Então fica lá o juiz, o promotor e o advogado lá embaixo junto com o réu. É um equívoco. Então parece que o advogado está contra o juiz e contra o promotor. Quando a gente vê, vocês mostraram aquela cena da interrogatória do Lula, fica muito claro. À direita da mesa está o juiz e os promotores, a acusação, à esquerda o réu e a defesa. Como se houvesse uma disputa entre eles. Vocês mostraram também uma capa de revista semanal dizendo aí o ringue que seria a disputa entre o Lula e o Sérgio Moro. Mas é o grande equívoco. É que o juiz não combate, o juiz não disputa. Quem tem que disputar com o réu é a acusação, a acusação contra a defesa. Porque se o juiz está combatendo, como ele se colocou nisso, e vocês mostraram aí uma capa de revista semanal. E também teve depois uma entrevista mais tarde com o Moro, perguntando como é que você se sentiu na audiência com o Lula. Ah, me senti num ringue. Ou seja, ele também sentiu. Não é só uma perversão da empresa. Ele também sentiu. Daí já vê que não tinha condição de ter jurisdição. Quando chega na hora dele julgar o processo, ele não pode julgar o processo. Porque ele participou tanto da construção que ele tem que julgar a acusação. Mas a acusação é dele também. Então, eu acho que nunca existiu nessa dimensão, nessa proporção. E, de uma certa forma, isso teve uma enorme consequência exatamente nessa questão que você falou, Demori, que é a questão da impressão das pessoas. Por que isso? Porque o Sérgio Moro, quando indagado, vocês fizeram nesse resumo aí, ele falou, olha, eu não lembro se eu falei isso mesmo, mas se tiver falado isso, foi normal. Ou seja, ele falou uma coisa que é um absurdo. Ele deu um tapa na cara dos juízes brasileiros. Para dizer, ah, todo juiz faz isso, todo juiz é parcial. O que é um equívoco. Eu nunca vi nenhum juiz trocando confidências pelo Telegram com o acusador. Oh, faço isso, faço aquilo, vou fazer aquilo. O que você acha? Nós tivemos um caso aí, num momento aí, em que o promotor pergunta, tá boa a minha petição? E oferece para ele. Ele fala, olha, tá legal. Isso aqui é grotesco, é indivíduo. Isso seria equivalente a um advogado mandar uma peça para o juiz analisar antes de colocar a peça nos atos. Isso, seria equivalente. Seria um absurdo de todo modo. Seria tanto absurdo. Você imagina a questão da jurisdição. Você vai disputar um processo contra uma determinada pessoa, ter uma causa. E você descobre que o juiz bate, discute o processo com o advogado da outra causa. Você fala, não tem jurisdição. Uma causa de família, um acidente de trânsito, qualquer coisa. A principal ideia da jurisdição é a imparcialidade. Como ele não consegue ter imparcialidade, não tem jurisdição. Então, é um processo que, na verdade, enquanto processo, ele nunca existiu. Foi só uma grande pantomima. Perfeito. Dora, você cunhou uma expressão que chama a Lava Jato de um mecanismo. Eu queria que a gente explorasse um pouco. Que mecanismo é esse? Você, como advogada, atuou também, acompanhou de perto ali, do outro lado da mesa, do outro lado do balcão, primeiro, eu posso imaginar que não tinha esse tipo de relacionamento com o Moro. Não falava com ele pela Telegram, não recebia dicas, não recebia testemunhas, não foi agraciada com essas benesses do Moro. Mas o que era esse mecanismo, pela sua experiência de anos de advocacia, o que era diferente quando você chegou ali e falou, pô, peraí, aqui está diferente. Aqui é uma outra relação. A questão da paridade de armas, que se fala, vocês não tinham o mesmo poder que essa parceria, Ministério Público e Juiz tinham. Então, tenta destrinchar um pouco, para as pessoas que estão nos vendo, o que era esse mecanismo e o que ele se diferenciava do que você já tinha visto na sua carreira. Vamos lá. Mecanismo, acho que é uma palavra muito importante para a gente entender que a Lava Jato, da forma como ela foi construída, ela tinha um método, um método baseado em ilegalidades, ilegalidades muito nítidas, ilegalidades manifestas. E para esse método funcionar, ele tinha sido já testado em 10 anos antes, então vamos lá, eu vejo bem assim pela idade do meu filho caçula, demore, porque eu atuei bastante na Operação Banestado ou Farol da Colina. Qual era a chave desse método que o Moro testou lá atrás e aí, de uma forma muito mais estruturada, organizada e em parceria, em conluio, lamentavelmente, com os setores do Ministério Público Federal do Paraná, fez valer já naquilo que a gente chama hoje de Operação Lava Jato? É a prisão para arrancar as tais colaborações ou delações premiadas. Essa foi a chave, esse foi o teste. Quando a gente vê cenas da Operação Lava Jato e aparece a figura do Youssef, o Youssef fez esse papel quase que de um delator de estimação de um juízo federal. Vamos imaginar a gravidade disso. Então, esse método, tudo que a gente discute, até para entender, ah, olha, mas essas, como é que a defesa chama de ilegalidades, posicionamentos de um juiz que foram mantidos pelos tribunais, em segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal e depois pelo STJ e pelo próprio Supremo. Essa é uma grande falácia, porque essa premissa de você prender alguém e só soltar na hora que a pessoa confessa e incrimina terceiros, e incrimina terceiros na medida e com o conteúdo que é demandado por exigências do Ministério Público Federal. Não era qualquer coisa, né? Não é, assim, uma confissão no limite do que a pessoa entende que ela sabe, que ela conhece. Então, vamos lá, você prende a pessoa, deixa a pessoa presa por tempo indeterminado e oferece para ela a chance de falar o que você quer ouvir. É um pouco essa a ideia. Exatamente. E ela só será solta. Perfeito. Então, aquele acordo só vai ser firmado... Se ela falar. Na hora que forem atendidos os pontos de exigência. Então, esse mecanismo, que é completamente ilegal, que viola diretamente o pressuposto da presunção de inocência, que ele vai, vamos dizer, incidir no próprio coração do que é o direito de defesa. O que é o direito de defesa? É você ter a versão do Estado, a versão do Ministério Público enquanto titular da ação penal e a versão dos acusados vindo ali pela via da sua defesa constituída, da Defensoria Pública. Para quem está nos assistindo, o que é o normal do funcionamento de um processo penal? Porque ainda ninguém descobriu uma forma melhor. É uma figura de tripé. Então, você tem aqui um juízo equidistante que está, quando a gente fala o que é a paridade de armas? Ah, nessa mão eu tenho a acusação e nessa mão eu tenho a defesa. A polícia nem faz parte dessa equação, vamos entender bem aqui. E na Lava Jato, a gente pode conversar por horas, a gente pode ver cenas, o papel que se quis reservar à defesa, a defesa ela só passou a ser, vamos dizer, a defesa que era concebida como aceitável pelo Moro enquanto magistrado era uma defesa rendida. O que se queria é que a advocacia cumprisse um papel auxiliar ao Ministério Público. Só que não é para isso que serve defesa. Você não deveria defender o seu cliente, você deveria colaborar com a investigação. Você deveria ajudar a investigação a provar uma série de premissas megalomaníacas e absolutamente inverídicas. Então, acho que esse também é um ponto muito importante, Demori. Eu fico sempre lembrando um artigo que eu escrevi em fevereiro de 2015, em que a gente falava, então, por que um mecanismo? É um método muito eficiente que foi criado quando você troca a liberdade de uma pessoa por aquilo que ela diz. Esse primado já está absolutamente equivocado. Então, voltando para a questão da chancela pelas instâncias superiores, por que isso não acontecia? Pois é, por que os tribunais de cima não olhavam para o Moro e falavam, isso aqui está errado? Eventualmente, para aqueles casos em que se logrou chegar até as instâncias superiores, isso aconteceu. Nós, por exemplo, levamos 10 meses para conseguir que a legalidade da prisão de um determinado cliente fosse examinada pela Suprema Corte e ganhamos esse habeas corpus com o reconhecimento de aquela prisão não estava, vamos dizer, lastreada nos requisitos que o Código de Processo Penal prevê. Só que isso são 10 meses. Enfim, a grande maioria dos casos, elas foram caindo pela enorme pressão, por essa pressão avassaladora, bloqueios, prisões, exposição midiática intensa, ou seja, era um processo que entrava não só pela vida da empresa, mas também pela vida das famílias, pela rotina das crianças na escola. Nós fomos, enquanto sociedade, nós fomos ali absolutamente tomados por uma quantidade avassaladora de notícias ruins em relação ao que seria ser um acusado da Lava Jato. E começava nos números, você tinha números ali, você pegava como se nós aqui estivéssemos sentados hoje nesse estúdio e dizia, ah, a corrupção aqui, o contrato era de X milhões. E aí, tinha um prédio construído, tinha as cadeiras, tinha a água que nós estamos tomando, a roupa que a gente estava vestindo, nada disso valia. Então, era um número sempre, um número fictício máximo criado e um bloqueio generalizado e dá-lhe paulada em quem ousasse levantar a mão para pedir calma. E qual era a cláusula que depois foi reconhecida como absolutamente legal dos acordos de delação? Ah, para firmar esse acordo, eu tenho que desistir dos meus habeas corpus. O habeas corpus, ele está na essência, no coração, é o nosso remédio heróico, esse é o nome que ele tem no universo dos tribunais, no universo da advocacia. Então, quando a própria advocacia se vê constrangida, se vê criticada a ponto de engrossar as fileiras de um discurso acusatório, de um discurso de consenso, de um discurso de salvadores da pátria, a paridade de armas e esse tripé essencial ao funcionamento de um processo penal em que você, enfim, pretenda, de alguma maneira, seguir aquele rito que é essencial à consecução da justiça, enquanto nós temos, como cidadãos brasileiros, ficou severamente abalada. Uma pessoa de um caso hipotético de lavagem de dinheiro, crime de colarinho branco, que ela seja suspeita de ter cometido um crime. Ela, obviamente, tem que responder por aquilo e vai apresentar sua defesa. A grande questão que está posta aqui, ao que me parece, por exemplo, é o seguinte, para você prender alguém antes da pessoa ter sido condenada, existem quatro ou cinco regrinhas. Então, vamos lá, quais são essas? Por que a pessoa, por exemplo, você prende uma pessoa antes dela ser condenada? A pessoa não foi condenada, então ela é inocente, certo? Até que ela não seja condenada, ela é inocente. Mas, em alguns momentos, você prende a pessoa no curso do processo. Quais são as regras para a gente entender por que que, durante a Lava Jato, essas regras foram derrubadas? Na verdade, eu diria que a gente teve, assim, como se fosse a história da Bela Adormecida, em que todo mundo dormiu ali no reino, para que... É a imagem que me vem, é como se todos os tribunais e o próprio princípio do direito tivessem anestesiado, tivessem adormecido. Porque nem se chegou perto de quais são os pressupostos, os requisitos autorizadores de uma prisão preventiva. Vamos responder para quem está nos ouvindo, né? Alguém que é presumido inocente no início de um processo, até o final, até o trânsito em julgado... Famoso, o trânsito em julgado... Exato. Só deve ficar preso em que hipóteses? Olha, eu já estou dando indicativos concretos, eu estou mostrando pela minha atitude que eu pretendo me furtar a futura aplicação da justiça. Fugir do país, por exemplo. Então, eu estou preparando a minha fuga, tá? No D0. Olha, eu estou destruindo prova, literalmente. Eu fui avisado, eu estou sabendo, eu peguei, fui lá destruir meu computador, joguei meu celular no Rio, dei uma ordem para apagar tudo, coisas desse gênero. E a grande Arapuca, que aí sim é uma discussão mais profunda e mais conceitual, que são aqueles casos em que se pode invocar um clamor público ou risco à ordem pública como um fator que justificaria uma prisão. Esse fator tem um grau enorme de subjetivismo quando você vai chancelar uma prisão por esse fator. Então, de novo, isso não pode ser assim, só a letra da lei como uma hipótese genérica. Mas aqui, a gente nem chegava nisso, veja bem. Porque o método, de novo, por que que era um mecanismo? O método já previa todo um pacote em que as pessoas se apresentavam. E eu não estou falando assim, isso era regra, tá? A pessoa estava esperando a sua fase. Havia um regime de terror, olha, vai ter uma nova fase. Aí, constituiu o advogado que ia lá, juntava uma procuração e dizia, represento esse cliente que está à disposição da justiça para prestar os seus esclarecimentos. Eu entrego até o meu passaporte. Isso não adiantava, porque era uma prisão efetivamente para satisfazer a opinião pública, para permitir esse encadeamento narrativo e de etapas dramáticas. E, de outro lado, ninguém estava efetivamente interessado em analisar a lei. Então, você tinha um tempo de demora para alcançar os tribunais superiores e as pessoas foram desistindo, elas foram sendo dobradas, isso é muito triste, isso não pode se repetir no país, elas foram sendo dobradas pela força. Diferente foi o que aconteceu no caso do presidente Lula, que aguentou o seu tempo de prisão até que os argumentos da sua defesa, que eram comuns a tantas outras defesas, o argumento, enfim, da suspeição do juiz, o argumento da competência absolutamente artificiosa que se criou na Lava Jato, a própria questão da prisão para delatar como de uma ilegalidade manifesta, chegaram a ser finalmente analisados pela Suprema Corte em outro momento do país e depois da Vasa Jato. O que a Vasa Jato mostrou? O grau de consciência e deliberação que havia para a tomada daquelas decisões. Porque era algo que vocês já sabiam, entre aspas, porque já era evidente. Era evidente. Mas as mensagens, elas apenas confirmam o que muita gente que estava dentro ali já tinha uma certeza, né? Elas confirmam e elas tornam impossível sustentar uma outra hipótese. Na verdade, aquela ilegalidade, que ela era cristalina, ela fica vexatória, constrangedora. Então, hoje, e eu digo hoje, hoje mesmo, né? Nós estamos em março de 2024 e agora, olha o tempo que o pêndulo da justiça levou para voltar a uma posição de equilíbrio, a esse ponto em que você tem acusação, defesa, magistratura decidindo. E as conversas da Vasa Jato, hoje, elas vêm lastreando uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal como uma fonte importante para as defesas de mostrar o grau de ilegalidade deliberada, né? Articulada e constrangedora que estava por trás de N manipulações de competência e de N decisões de força, decisões sabidamente legais que prevaleceram naquele momento. Só naquele momento. E a gente realmente precisa aprender com isso para que não mais se repita. Eu vou tentar entender com os outros convidados se a gente aprendeu, mas antes eu vou fazer um rápido intervalo, o papo está muito bom, daqui a pouquinho a gente volta com o especial 10 anos de Lava Jato. Não sai daí. A Lava Jato, ela consegue destruir uma empresa que caminhava para ser, eu diria que a mola propulsora do desenvolvimento do país. Então, isso, assim, a gente lutava porque a gente acreditava na empresa. A gente sabia, como você falou, se tem desvio, é pontual. Não é algo sistemático, não é algo sistêmico. Então, a gente foi para o enfrentamento, né? E quando vem a Vasa Jato, capitaneada por vocês, pô, para nós, aquilo foi bom. Nós somos tão malucos. Não somos tão malucos. Nós estamos certos, nós estamos do lado certo da história. Então, vira a página. Vira a página e a gente começa aí, obviamente, pegando matéria de vocês, e a gente ficava ansioso. Vai sair alguma matéria? A gente ficava ansioso. Está aqui, amigo, não é mais achismo nosso. Está aqui, ó. Os caras estão falando. Os caras estão falando. Qual foi o valor que a imprensa divulga que foi desviado da Petrobras? E foi uma conta de padeiro. Ficou no balanço, né? É. Seis bilhões de reais no período de dez anos. Tá. 2004, 2014. Tá. Beleza. Quanto que a empresa arrecadou nesse período de dez anos? Três trilhões de reais. Ou seja... Meio por cento? Zero vírgula zero cinco por cento. Zero vírgula zero cinco por cento não quebra nenhuma empresa e nenhum sistema de auditoria consegue captar. Então, essa matemática que o Gabriel faz, aí o cara que acorda assim, pô, mas seis bilhões é muito dinheiro, claro. Mas para uma petroleira que arrecada três trilhões de reais... Nacife, é impressionante esse número, né? Esse cálculo, eu nunca tinha... Eu nunca tinha feito esse cálculo quando eu fiz essa entrevista e aí, realmente, nenhuma auditoria pegaria, de fato, o tamanho. Como ele fala, seis bilhões, que é o que entrou no balanço. Seis bilhões para as pessoas entenderem. Porque a Lava Jato falou, a gente, ao longo de dez anos, a gente ouviu que a Lava Jato recuperou dois bilhões, dez, vinte. Chegou uma hora que recuperou um trilhão. A gente nem sabia mais quanto recuperava, né? Mas, de fato, o número exato que a gente tem hoje é seis bilhões, porque isso entrou no balanço da Petrobras. Isso a gente pode dizer, todo o resto entra no mundo da fantasia. Agora, muito... Se fala pouco, né, Nacife, do que destruiu também a economia brasileira, né? Foi muito, foi muito. Tem que levar em conta o seguinte, você tinha um departamento dentro da Petrobras que não era corrupto. Que era o departamento que, nas obras de engenharia, definia o preço, o preço base. Então, a empreiteira não podia ir acima do preço base. Então, digamos, essas propinas saíam da margem das empreiteiras aí. Mas eu só queria chamar a atenção para um ponto sobre esse estilo da Lava Jato, que começa no começo dos anos 2000, nos Estados Unidos, quando o Departamento de Justiça cria uma área para crimes corporativos. E como crimes corporativos envolviam interesses grandes lá, eles definem uma metodologia. E essa metodologia é bem nítida e na Lava Jato. Primeiro ponto, trate de fazer operações espetaculosas, chamando a imprensa, para desde o início deixar claro que o sujeito é bandido. Segundo, se tiver que prender, prenda. Se teve o caso, por exemplo, da Anderson Consulting, que um diretor ficou meses preso quase numa jaula com ratos lá até abrir o bico. Invente crimes, se for o caso. Então, digamos, toda essa metodologia funcionou, acabou quando eles pegaram o senador Stevens, que era o senador mais antigo lá dos Estados Unidos, e acusaram de lavagem de dinheiro, por quê? Porque ele tinha uma chácara e essa chácara ele fez uma reforma e o valor que ele pagou pela reforma era mais do que o valor de mercado. Então, acabaram com a carreira dele, ele morreu pouco tempo depois, num desastre. Daí foram descobrir que ele tinha sido enganado pelo empreiteiro. Mas o empreiteiro fez a delação dizendo que era lavagem de dinheiro. Então, ali começou uma reação interna nos Estados Unidos para impedir destruição de empresas e para impedir abuso. Aliás, o procurador que atuou nesse caso, o Stevens, recebeu uma condenação do juiz, que valeria a pena a gente repetir. Isso aí, eles descobrem, a partir dali, eles percebem que pode ser uma grande arma geopolítica. Em que sentido? Então, eles pegam aquele conjunto de regras e jogam para o CDE. E definem uma regra no meio, que é o seguinte, qualquer corrupção que passe pelo dólar é os Estados Unidos que investiga. E passa a cooptar procuradores e juízes em vários países aí, o caso da Itália é típico também, o caso do Sérgio Moura é típico, oferecendo duas coisas. Primeiro, ofereceram informações. Em qualquer investigação, se fornecem informações, você dá poder para o juiz. E segundo, fornecendo a porta giratória. Ou seja, grandes escritórios de advocacia que eles podiam entrar quando saíssem da carreira de procurador. Então, o Moura, quando escreve esse trabalho dele sobre a Operação Mãos Limpas, já estava dentro desse processo. E quando você tem a unificação do Serviço de Espionagem Americano, através da DHS, é bom lembrar que em 2009 houve um seminário no Brasil, bancado pelo Departamento de Justiça, em que as estrelas foram Sérgio Moura e Gilson Dippe, o cheiro que criou as várias especializadas. Isso antes da Lava Jato. 2009. E quem que participava disso tudo? Participavam delegados, promotores, cooptados, através de cursos nos Estados Unidos, esse negócio todo. Qual é o interesse dos Estados Unidos nesse caso, de entrar nos países? Você tinha uma disputa internacional. A lógica deles é o seguinte, se as nossas empresas não podem fazer corrupção lá fora, já tinha ocorrido casos com a IBM e outras, então temos que dar paridade de forças e pedir que outras empresas de outros países tenham diferença. Mas depois se percebeu, não, que era uma arma, por exemplo, quando você tem a grande crise de 2008 a 2010, os bancos americanos ficam na lona. A França, nós publicamos um trabalho na época de um estudioso francês mostrando que a França poderia ter tido um baita crescimento às empresas francesas, bancadas pelos bancos franceses. Por que não fizeram? Porque se houvesse qualquer irregularidade lá, caía o julgamento nos Estados Unidos. Então, digamos, ali começa, digamos, essa atuação geopolítica. Em termos de economia, Nacife, qual foi o impacto da Lava Jato na prática na economia brasileira, principalmente nos dois ramos que ela pegou, que foi petróleo e gás e construção pesada, para as pessoas entenderem. A gente tinha algumas empresas que eram muito grandes, muita gente não sabe disso, mas, por exemplo, essas grandes construtoras brasileiras eram empresas internacionais que construíam rodovias, viadutos, pontes, hidrelétricas no mundo todo. Isso é o grande foco da operação. Em outros países, a gente tem o exemplo aí de países que não destroem as suas empresas porque eles não são bobos. Eles isolam o corruptor e o corrupto, eles tentam eliminar aquilo, fazem pagamento de multa, algum tipo de acordo, mas a empresa segue. No Brasil foi diferente. O que aconteceu exatamente aqui? Eu lembro de uma coletiva que eu participei lá com a imprensa convencional, lá com a Dilma, e eu perguntava isso. Vem cá, por que não aplica uma baita multa no controlador, no dirigente? Se ele tiver dinheiro, ele paga. Se ele não tiver dinheiro, ele vende a empresa e paga. Mas a empresa é preservada. E daí um comentarista de televisão falou, não, isso vale nos Estados Unidos, que são empresas de capital aberto, mas aqui são empresas familiares. Fulano, empresa familiar não pode ser vendida? A intenção foi destruir por dois motivos. A Petrobras, a Dilma fez a lei da partida lá, que era muito interessante, inclusive a criação de um fundo soberano para investimentos e tudo. E aquilo dava um poder fantástico para a Petrobras e deixava fora do jogo as cinco irmãs lá e os Estados Unidos no momento em que você tinha vulnerabilidade no fornecimento de petróleo para os Estados Unidos. Então, a Petrobras, o interesse específico era o pré-sal. E as empreiteiras disputavam com as empreiteiras americanas em qualquer parte do mundo. A Odebrecht, nos anos 90, ela ganhou uma licitação para a construção do aeroporto de Miami. Quando você pega a África, a geopolítica brasileira na África era fantástica, em cima do trabalho das empreiteiras. Agora, veja o que a Lava Jato fez. Ela liquida com a Petrobras muito mais com a imagem da Petrobras. Aquela queda que a Petrobras teve estava ligada à imagem. E a Petrobras não é uma empresa corrupta. É uma empresa que foi vítima de corrupção. E você tem a Trafigura, que era uma comercializadora de petróleo, cujos valores de corrupção eram imensamente maiores que as empreiteiras. Porque o que a Petrobras negociava de petróleo e a Trafigura foi poupada pela Lava Jato. E a Trafigura passa em colume. Recentemente, cinco países se reuniram para dar uma multa para a Trafigura. O Brasil multou em 12 milhões de dólares, coisa assim. E a Trafigura, quando começa o desmonte da Petrobras, ela sai comprando ativos da Petrobras em toda a América Latina. Ou seja, foi um jogo... Gente, quando o Sérgio Moro é homenageado pela plutocracia mundial, lá em Mônaco, aquilo era o exemplo maior. O que ele conseguiu? Ele abriu o Brasil para negócios. Porque a Dilma tinha muitos defeitos, muitas vulnerabilidades, mas ela tinha a vulnerabilidade maior para esse pessoal. Ela não fazia negócios. Demor, e antes da gente mudar de assunto, desculpe, Nacife, mas só... Eu preciso chamar o bloco, mas eu vou deixar vocês concluírem aqui. Não, eu ia só nesse tópico trazer, porque nós estamos no 10 anos de Lava Jato, 10 anos depois da Lava Jato, mas como é o que nos resta fazer daqui para frente? Então, tem todo esse período que foi necessário para o desmonte dessa sucessão de ilegalidades gravíssimas que vão, pouco a pouco, redundando na consequência jurídica, que é a nulidade e, infelizmente, tendo que desfazer e jogar fora, jogar na lata do lixo uma série de medidas que poderiam ter sido adotadas de outra forma. Igualmente, no campo econômico e no campo das leniências, que agora começam a ser debatidas, para uma lição de casa do nosso país entender como a pessoa física era estrangulada na sua liberdade para confessar, mas que também as empresas brasileiras, as construtoras, foram forçadas a assumir programas de leniência pesadíssimos, se responsabilizando com o pagamento de valores absolutamente incompatíveis com a realidade, num cenário em que não havia outra opção. E proibidas de negociar com o setor público, que é o grande contratante. Portanto, é fundamental para o país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de preservação do interesse nacional, do interesse da preservação, daquilo que a gente sabe fazer bem e que empresas das quais a gente deveria se orgulhar, que esses acordos de leniência sejam também agora renegociados ou examinados à luz de uma legalidade, de uma sanidade jurídica que não imperou no período da Lava Jato. Então, nós estamos começando essa etapa agora. E à luz do interesse nacional, que é geração de emprego, geração de tecnologia, de inovação. Só para dar um exemplinho bem rápido, eu fui anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, no COP e no Rio de Janeiro. Eles tinham desenvolvido um trem sob levitação. Não tinha nem na China na época. O que eles iam fazer com aquele trem? Nada, porque quem ia colocar aquele trem em prática era uma empreiteira que foi quebrada pela Lava Jato. Então, a perda do país com a parte de inovação, porque era o setor mais dinâmico da economia. A perda com inovação, com emprego, com quadros, foi uma coisa abismante, né? Abismante. Com receita fiscal, com... Eu acho que aí, né, Nacife, a gente tem que levar em consideração também o impacto disso na vida do brasileiro. Sim. Porque é aí que começa a ampliar a pobreza, é aí que retorna a fome, né? É aí que a sociedade começa a enfrentar seu pior momento, né? E nenhuma dessas empreiteiras conseguiu sobreviver. Todas foram destroçadas, literalmente, com milhares de trabalhadores demitidos, perdendo emprego, né? Ou seja, esse acordo de leniência, além de ser absurdo, né, os valores, ele penalizou o empresário que ficou sem a empresa e, principalmente, o povo, né? E o país. Porque o país paralisou. Todas as obras públicas foram paralisadas durante alguns anos, né? E a gente passou a ter as pessoas vivendo na rua. Essa é a realidade. Pega a indústria naval que estava... Porque todo o processo de indústria nova, como é que é? Você pega uma indústria naval, então você aceita no começo um preço maior até ela ter o aprendizado. Aqui, quando ela estava em pleno voo lá, acaba com a indústria naval, deixando regiões inteiras aí ao desalento. O grande exemplo é a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade que, praticamente, você passa hoje lá, é uma cidade fantasma, né? Que tristeza, né? Em vários pontos. Ela é muito triste você passar lá. Você passava anos atrás, os canteiros estavam bombando e tudo. E desenvolvendo tecnologia que, eventualmente, depois, o Brasil ia até poder vender para fora. A ideia era essa. Porque o Nacife muito bem sabe disso. O pré-sal era uma coisa que a gente estava desenvolvendo tecnologia porque ninguém conseguia chegar até um fundo, né? Então, a gente estava desenvolvendo tecnologia para o Brasil e para vender aquilo depois para outras empresas. para outras companhias. Que nem a Noruega faz. Exatamente. Muito bem. Gente, muito obrigado. Eu vou ter que chamar rapidamente o intervalo, mas a gente já está voltando. Não saia daí. Estamos de volta com o debate Operação Lava Jato, Especial 10 anos. Não existiria Lava Jato sem a imprensa. Nós preparamos um vídeo que mostra essa relação. Vamos ver. Iniciada em 2014, a Operação Lava Jato rapidamente ocupou as principais manchetes dos jornais brasileiros, com repercussão no mundo todo. Com foco na Petrobras, com foco na Petrobras, a Lava Jato era apresentada para a imprensa como a maior operação de combate à corrupção da história. Com transmissão ao vivo e ampla cobertura, as prisões atingiam doleiros, funcionários públicos, grandes empreiteiros e políticos. Termos como Caixa 2, Condução Coercitiva e Delação Premiada entraram para o vocabulário dos brasileiros. Juízes, procuradores e policiais federais tornaram-se grandes celebridades nacionais. As fases da operação eram lançadas quase semanalmente e acompanhadas pela população como se fossem uma novela ou um reality show. Carla Gimenez, a gente vendo isso, não existia Netflix na época, mas tem coisa ali que parece título de capítulo de série do Netflix, né? A Delação do Fim do Mundo, parece que é o capítulo da próxima semana e era de fato um pouco isso, né? Era vendido também como uma campanha de marketing e a gente como jornalista via muito bem, a gente começou a entender cedo como funcionava, tinha um esquema de continuidade de operação, assessoria de imprensa trabalhando com jornalistas, release entregue para os jornalistas, declarações dos promotores e dos procuradores e quando o jornalismo podia parar para respirar um pouco para ver os autos do processo, para tentar entender, falar com os advogados, já tinha uma operação de novo, uma sala de imprensa de novo, um release de novo e foi assim por muitos anos. Na época você era a redatora-chefe do El País, o jornal espanhol, tinha um braço importante aqui no Brasil. Eu queria saber como era para você e para os seus jornalistas cobrir a Lava Jato nesse momento em que a gente tinha uma fé pública no Ministério Público, na Polícia Federal, não se colocava muito isso em dúvida, né, Carla? Não era uma coisa que a gente olhava para o Ministério Público Federal e pensava, hum, acho que tem uma coisa estranha. A gente aprendeu como jornalista no Brasil a confiar muito no trabalho do Ministério Público, né? Na verdade, assim, eu vou voltar apenas um ano rapidamente, Lava Jato começa a ficar mais intensa no noticiário em 2014. Um ano antes a gente tinha vivido as jornadas de junho no país quando toda a população foi para a rua e uma coisa que o Brasil nunca tinha visto, assim, uma massa, né, cobrando mais educação, mais justiça social, mais, menos corrupção, né? Então, o Brasil vinha numa sequência de países em que havia estourado, vamos dizer, uma catarse popular, né? Então, a Lava Jato vem entregar ali uma... juntar a fome com a vontade de comer, né? Então, ela veio com uma promessa de vamos colocar os corruptos na cadeia. E mais ainda, tinha uma outra cenourinha maravilhosa, vamos levar os colarinhos brancos, né? Ou seja, o andar de cima, né? Então, eu, naquela ocasião, eu estava no jornal internacional, que é o mais independente, mais arejado, e também um jornal que tinha correspondentes no mundo inteiro, um jornal que nasceu nos anos 70 e que tinha feito a cobertura das mãos limpas. Os jornalistas que trabalhavam com a gente lá da Espanha era uma troca muito rica, então a gente perguntava como é que foi e tal, e eles iam falando olha, muita fumaça e pouca entrega, né? Ou seja, eles iam comentando com a gente, então a gente mais ou menos se preparava. Nós éramos uma unidade pequena em comparação aos grandes, a Rede Globo, aos grandes jornais, né? Então, nós éramos, vamos dizer, os preteridos por procuradores que procuravam holofotes. Naquela altura, quando vinha aquela avalanche de notícias que era alguma coisa que a imprensa brasileira nunca tinha lidado, e mal entendíamos o que era judiciário, o que era ministério público, ou seja, eu me lembro que quando houve a estabilidade da moeda, os jornalistas foram, passaram por N cursos de instituições para a gente entender o que seria o mercado financeiro depois da estabilidade. Nós não tivemos essas aulas com a justiça, né? Então, a gente foi, não, espera aí, para que o telespectador entenda, né? Ou seja, se a Nestlé vai lançar um novo produto, ela tem uma assessoria de imprensa que vai mandar para a gente um anunciado de dizer, olha, vai lançar um novo... Chocolate. Chocolate. A mesma coisa, o Ministério da Saúde para dizer, olha, a vacina está chegando da dengue, né? Então, o Ministério Público também dizia, olha, temos uma investigação em curso. E isso não era comum, né? Não era comum. E não era comum que todo dia tivesse uma notícia incandescente, né? Ou seja, espetaculosa. E que a gente estava assim, na verdade, a gente pequeno ali, se sentia, puxa vida, a Globo conseguiu esse furo, né? Furo a gente chama toda notícia exclusiva. Então, falava, puxa vida, a gente queria tanto, a gente ficava naquela fila de querer ganhar alguma coisa, né? Então, o que a gente considerou por um momento uma falta de oportunidade, por outro também foi uma maneira de olhar com calma tudo o que acontecia, porque afinal de contas a gente nunca ia conseguir chegar na frente, né? Nós éramos um veículo pequeno. Porque os vazamentos, muitas vezes, na maior parte das vezes, eram direcionados para os programas de maior audiência e os maiores jornais do Brasil. Até aquela altura, a gente não entendia que era um vazamento. Eu estou falando de 2014 e 2015. A gente não entendia que era vazamento. A gente não entendia que era dirigido. A gente falava, pô, tem alguém investigando e levantou. A gente não entendia. Com o tempo e depois com um exercício de observação, porque a gente está falando, não é que foi publicado agora uma operação e daqui a quatro meses, não, era sistemático e virou um filminho de novela, uma série, vamos dizer, da Netflix, em que cada dia tinha um capítulo, né? Então, aí você vai entendendo a dinâmica. E além de você entender a dinâmica, você vai entendendo que aquilo, peraí, não, nossa, que interessante, por que será que eles ignoraram que o Pedro Correia disse que essa corrupção da Petrobras vem desde a ditadura? Por que que isso não está sendo, por que que só está pegando o PT? E a gente começa a juntar as festas. As pontas. Carla, é muito interessante você falar isso, porque em 2014, em 2015, sobretudo, nós fizemos N pedidos de apuração dos vazamentos, porque eram vazamentos estratégicos com uma finalidade determinada. e nenhum desse pedido jamais foi atendido. Não, e pelo que a Dora está explicando, e algo que é importante que as pessoas saibam, é que nós jornalistas, e eu me incluo nesse bolo, a gente olhava para figuras como a Dora, os advogados, a gente falava, ah, eles têm interesse. Se o PT tentasse se defender, a gente falava, ele está querendo fazer a nossa cabeça para se livrar de uma acusação. Então, a falta de formação do jornalismo em relação a este assunto, a gente teve que aprender na prática. A gente não tinha noção do devido processo legal. E o que você falou sobre boa-fé foi muito mais sério do que a gente achava. Nós jurávamos de pé juntos que aquilo era sagrado, e por isso que eu estou dizendo, a gente vinha, aos olhos de hoje, talvez a gente não lembre, mas a gente vinha de uma evolução. A gente teve um marco com a estabilidade da moeda, depois a gente teve uma eleição de um presidente popular, depois a gente teve um crescimento econômico, depois a gente teve as manifestações, então a gente falava, nossa, o Brasil só está evoluindo, né? Então, a Lava Jato parecia que era parte da evolução, era, puxa, é uma resposta, porque é legítimo, e é legítimo que a população, e é isso que a gente nunca pode esquecer, que a sociedade brasileira queira a punição dos seus corruptos. Claro, sem dúvida. É isso que precisava ser. A questão que a gente foi aprendendo, infelizmente, na prática com o tempo, é quanto isso foi instrumentalizado, e como nós éramos instrumentalizados. Aquilo que nós julgávamos, no fim, ali no El País, entre nós jornalistas, o que tinha sido uma falta de oportunidade, no fim, nos preservou de várias presepadas, vamos dizer assim, do noticiário que hoje, a maior operação de corrupção do Brasil, ele títulos que hoje a gente vê, quem se beneficiou politicamente, procurador e juiz, e tudo aquilo que aconteceu, desde a liberação da delação do Palocci, em véspera de eleição, a ida do Moro para o Ministério da Justiça, aquilo, quem não se envergonha disso, e isso não tem nada a ver com política, isso tem a ver com uma questão de civilização, vamos dizer, de pacto social, de confiança, não entende nada, não entendeu nada. Então, tudo que a gente testemunhou foi um teatro, um teatro, porque isso que eu estou dizendo de falar, que estranho, nossa, que coisa, por que será que eles ignoraram o passado da ditadura, a corrupção na Petrobras, quando você começa a ver tudo direcionado para um partido que você, como jornalista, não quer defender, porque você não tem esse papel de defesa de um partido ou de outro, você percebe que você está fazendo o papel de uma peça, de um teatro. Sem ser informado disso. Sem ser informado disso, ninguém te explicou aquilo. Depois, viria a Vaza Jato para mostrar que aquele nosso papel relegado era porque nós não éramos, nós questionávamos, a imprensa toda fazia um senso de aprovação e aprovação e apoio ao Lava Jato e a gente seguia a regra básica, vamos ouvir quem é contrário. A nossa ficha caiu quando a gente ouviu um jurista que tinha sido professor do Sérgio Moro e que ele falou, ele foi uma voz solitária, infelizmente eu não vou lembrar o nome dele, mas em que ele se envergonhava do aluno que ele tinha criado. E a gente sentia também com a matriz do jornal que eles compreendiam completamente, ele falou, não, a gente também teve um juiz aqui que fez as mesmas coisas, num caso assim, assim, assim. Então a gente teve referências internacionais para não se deslumbrar, no caso do É o País. E isso foi nos dando o entendimento do que estava acontecendo. Hoje é muito mais fácil, a gente tem um especialista, o Fábio Saez Silva, que fala como a própria Lava Jato foi um agente que nos levou a, por exemplo, atacar e colocar o Supremo como uma fonte de desgaste, um inimigo a ser combatido, que é o que regeu todo o governo da extrema-direita que não existia no Brasil. Trouxe à tona... A gente vê o preço que a gente paga em relação a isso hoje, né? Desfacelamento... Nacife, quer comentar? É, vamos pegar. Você teve uma parte de desconhecimento, mas você teve uma parte de ampla cumplicidade aí, de ampla cumplicidade de jornalistas que conseguiram destaque em função disso. Eu participei de um evento que o Aldalho Dantas promoveu em Tiradentes. A Brage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, tinha colocado seus jornalistas à disposição da Lava Jato. E nesse evento, quando eu fui fazer minhas críticas lá, um jornalista que eu respeito, até vice-presidente da Brage, falou, mas o que você faria diferente? Eu falei, eu faria jornalismo. Eu não receberia a relígia, eu iria ver o outro lado, ver... Várias fontes foram silenciadas. Foram silenciadas. Então, você teve interesse, sim. Livros que foram lançados, pessoas que ganharam visibilidade. Você tinha o Estadão lá, um blog policial, de repente ficou a parte mais lida do Estadão. De repente, você tinha lançamento de livros do Moro, o Moro abraçado com jornalistas. Teve cumplicidade, sim. Seja por motivos políticos aí, mas especialmente por questão de destaque pessoal aí. Você tem uma reportagem que foi feita até, eu acho que é Ricardo Baltazar, na Folha, pegando, através da Vaza Jato e da Spoofing, a cumplicidade de jornalistas. Sim. O jornalista sendo consultado se aquele tema era bom, o outro ligando para o Deltan, e fala, Deltan, eu vou te passar aqui a estratégia da defesa. Foi um espetáculo indecente. Indecente. Jornalistas sérios, por exemplo, que nem o El País e outros, tiveram esse processo de aprendizado. Mas grande parte lá, os que mais se destacaram, eles conspulcaram o jornalismo. Tem uma reportagem que mostra as relações, principalmente do Deltan e da Nayol, com a Rede Globo. Também tem uma grande reportagem sobre isso. Nesse trabalho do Ricardo Baltazar, vale a pena ler. Lá que ele mostra. Mas é bom deixar claro também que havia um outro lado que não tinha embarcado nisso. Sim, sim. Então tinha a mídia alternativa, que era pequena, mas foi muito combativa. E tinha a EBC, porque aqui na EBC era feito esse jornalismo que a Carla estava falando, de ouvir os dois lados. O Nassif estava aqui, produziu vários programas nesse sentido. Sim. Agora, o poder de fogo de uma TV pública perto, de redes de televisão, é mínimo. Agora, é interessante a metodologia que adotavam, porque no começo, lá atrás, quando começa a campanha contra o PT, eram aqueles xingamentos e tudo, daí eles mudam. Então, sempre que fala PT, partido que está sendo processado por corrupção, o Jornal Nacional com aquele tubo. Os dutos de dinheiro. Com aquele tubo. Então, houve, a partir de um certo momento, metodologia aí para algo que era muito caótico no começo, que era aqueles fake news da Veja e tudo. Sim. Então, você teve a intenção dos veículos, mas você teve os jornalistas aí que, alguns, inclusive, hoje, são radicalmente contra a Lava Jato. Se amanhã voltar uma nova onda, serão radicalmente e virarão de lado também. É impressionante o caráter macunaímico do Brasil, não é? Carla, eu queria dar um salto para a Vaza Jato a partir de junho de 2019. Eu lembro até hoje, um dia que nós nos encontramos, a gente conversou, o Intercept já tinha começado a publicar as matérias, fazia pouco tempo e a gente estava buscando parceiros para publicar e a gente se encontra e você fala, olha, o país está à disposição, a gente quer publicar as matérias e logo você envia as suas jornalistas para o Rio de Janeiro e a gente apresenta para vocês os computadores e fala, olha, senta aí e se vira, porque aquilo lá era um garimpo praticamente, você tinha que ficar lendo, conversa, até cansar. qual foi a sua primeira impressão quando você botou o olho naquilo ou qual foi a impressão que as jornalistas do El País levaram para a sua redação depois, quando elas chegaram? A primeira viagem que a gente foi, eu fui junto. Você foi junto, isso. E a primeira pauta que eu peguei, que eu fui procurando, ou seja, aquilo era uma agulha, era um palheiro, mas a primeira coisa que eu falei, escuta, é impressão minha ou o Deltan está mandando investigar se tem dinheiro do Gilmar na Suíça. Passou isso na minha cara? Gilmar Mendes, ministro do Supremo, que não poderia ser investigado pelo Deltan Dallagnar. Exatamente. Então, aquilo me puxou e eu me lembro que eu falei para a Marina Rossi e a Regiane Oliveira que estavam comigo, eu falei, acho que aqui tem alguma coisa. E elas fizeram todo o trabalho de puxar o fio da meada e aí foi quando a gente descobriu uma história impressionante que passou no mundo inteiro essa reportagem porque era algo completamente fora do... Quem não está dentro, ou seja, quando a gente começa a falar sobre instituições, sobre o jornalismo como um ente da sociedade, o poder judiciário como um ente da sociedade, ou seja, que busca o equilíbrio das relações, não entende a gravidade do que é um procurador ou seja, querendo procurar e por baixo dos panos, não era uma coisa oficial, não era pelos canais oficiais, tentando buscar provas para incriminar o ministro do Supremo. E sem indícios, principalmente, porque ele estava só tentando contra-atacar as decisões do Gilmar no Supremo, ele não tinha indícios de contas do Gilmar. Não, não havia. Era de ouvir falar. era de ouvir falar. Isso que foram as coisas mais impressionantes, porque, como eu digo, aquele aprendizado de 2014 até 2018 foi nos dando indícios de falar, peraí, isso aqui é carta marcada. Só que a gente, ninguém tinha a certeza. É como o que a Dora estava dizendo. a gente quase podia tocar com a mão, mas a gente não enxergava. Carla, então, só em 2019 é que essa percepção, vamos dizer, do grau de ilegalidade que permeava as ações da Lava Jato, porque você deu um exemplo excelente com essa fishing expedition em relação ao Miju Mar. E nós sabemos que foram várias desse mesmo grau de ilegalidade. Todo o aparelhamento da Receita Federal para tentar também encontrar alguma coisa. a vinda de documentos de Mônaco, da Suíça, no pendrive, no bolso, toda essa, vamos dizer, havia uma grita, um esforço consistente da defesa em trazer essas ilegalidades, mas eu entendo quando você fala que por muito tempo o que se vendia pela Lava Jato é que o respeito ao devido processo legal com a ampla defesa e o contraditório seriam só aliados da impunidade. Então, vamos ignorar isso. Nós, é que a gente tem que fazer uma desculpa, Nacife, de 2014 até metade de 2015, final de 2015, ainda havia uma... ali, quando começa a entrar discussão de impeachment, deixando de lado um noticiário profundamente importante, porque a Lava Jato poderia ter sido um grande divisor de águas do Brasil e do nível... Sabe, se a gente tivesse falado efetivamente vamos dissecar a Petrobras e falar desde onde isso começa, ou seja, em que a gente ia colocar o caráter do Brasil publicamente, ou seja, não aquilo que se faz, se finge, vários conceitos que a gente assume como nacionais, ali a gente já não tinha mais. Ali a gente já estava ouvindo muitos juristas no começo, quando eu falo dessa fase em que a gente falou, peraí, a gente está falando de 2014, do começo, de falar, puxa vida, vão levar empresários para prisão, que coisa impressionante, é isso que eu digo, tinha uma sede na sociedade. Carla, eu quero puxar o Florestan para a conversa, o Florestan fez uma entrevista junto com o El País na época e com a Mônica Bergamo da Folha, importantíssima, com o, então, ex-presidente Lula preso nesse contexto todo que a gente está puxando aqui. Antes eu quero ver um pedaço da entrevista, Florestan, da entrevista que vocês fizeram na época, depois a gente volta para conversar, pode ser? Pode ser. Vamos lá. A gente queria começar aqui falando o seguinte, presidente, sobre a prisão do senhor. Foi um dia, histórico no Brasil e a gente queria saber o que que passou pela cabeça do senhor quando o senhor estava sendo preso, sendo conduzido para a prisão. Eu sempre tive certeza, desde que começou os discursos e o processo da Lava Jato, de que tinha um objetivo central que ia chegar em mim. Tinha muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, tinha muita gente que achava que eu deveria ir para uma embaixada, tinha muita gente que deveria fugir e eu tomei como decisão, Mônica, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delayol e a sua turma e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso cem anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Eu quero provar. Montada aqui dentro, montada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com depoimento de procuradores, com filmes gravados e agora mais agravado com, sabe, a criação da fundação Criança Esperança do Delayol, sabe, pegando dois bilhões e meio de reais da Petrobras para criar uma fundação para ele. Para seis bilhões e oitocentos da Odebrecht e fora não sei quanto outras coisas. Você sabe que eu não tenho ódio, não guardo mágoa, porque na minha idade quando a gente fica com ódio a gente morre antes. Então, como eu quero viver até os 120, porque eu acho que eu sou um ser humano que nasceu para ir até os 120, eu vou trabalhar muito para provar a minha inocência e a farsa que foi montada. Floresta, essa entrevista está no YouTube, é uma entrevista histórica, foi vista por milhões de pessoas, mas tem um bastidor dessa entrevista. O Lula tinha sido proibido de falar com vocês na época. Eu queria saber, antes de você comentar o bastidor, em algum momento da sua carreira você foi proibido de entrevistar alguém no Brasil? Olha, proibido não, mas que dificultavam entrevistas, principalmente na época da ditadura, dificultavam. Mas desse jeito de você ser proibido de entrevistar alguém? Não, desse jeito nunca. Eu acho que no caso do Lula, nós entrevistamos ele com mais de 500 dias de prisão. Ou seja, essa autorização para a entrevista foi dada pelo Ricardo Lewandowski ainda antes da eleição de 2018. A eleição estava começando em 2018. E o advogado, o César Brito, que foi presidente da OAB, ele me procurou, falando, eu estou querendo entrar no Supremo com um pedido, uma autorização para entrevistar o presidente Lula. Porque ele estava proibido nessa época de falar. Não era só isso, ele estava sendo cerceado num determinado momento com a queda da Dilma, com o impeachment dela, eles sumiram com o Lula da mídia. A ideia era apagar o Lula como apagaram o Trotsky nas fotos junto com o Stalin. Ou seja, era sumir com o maior líder político da América do Sul. Era disso que se tratava. tanto que o Lula vai ser preso e ele não fala quase com a imprensa corporativa, que fecha totalmente as portas dele fazer a sua própria defesa. Então, ou seja, havia um interesse imenso em saber o que ele estava achando de tudo aquilo. Porque tinha acesso a essas informações quem acompanhava uma mídia progressista ou alguns canais menores. E aí, naquela época, eu estava com a Carla como colaborador do El País e a gente estava juntos também num programa de TV feito pela Rede Minas. E naquele momento, eu falei com ela, falei, Carla, você topa se a gente conseguir o direito de fazer a entrevista com o Lula para o El País e para a TV pública de Minas? Ela falou, topo. E aí, fomos, inclusive, para Curitiba com autorização e, qual não foi a nossa surpresa, que, imediatamente, o Fux vai e caça o direito. No dia em que vocês estavam em Curitiba? Nós chegamos na sexta, no sábado, já estava caçado o direito. E a entrevista seria quando? Seria feita na segunda-feira. Na segunda-feira. E aí, o Lewandowski, na segunda, dá de novo autorização para o El País e para a Folha, realizarem a entrevista. E aí, vem o Toffoli e põe um ponto final na história proibindo a entrevista com o argumento de que uma entrevista do Lula durante um processo eleitoral poderia criar uma confusão para o eleitor que poderia achar que ele era candidato. Ou seja, inventaram um motivo para impedir que o Lula desse a entrevista. Então, foi suspenso e a eleição ocorreu e aconteceu o que eles queriam. Era impedir que o Lula dissesse, pelo menos, que o candidato dele era o... Fernando Haddad. Fernando Haddad. O Bolsonaro é eleito junto com o grupo da Lava Jato, que vai com ele para o poder. E ali se desmascara tudo. e a entrevista ficou encostada. Em 2019, eu e a Carla decidimos botar pressão junto com a Mônica Bergamo. E aí começamos a fazer matéria falando, olha, não tem sentido mais porque ele está proibido de falar. Não tem mais eleição. Não tem mais eleição. A desculpa do Toffoli foi por água abaixo. Aí, há um entrevero lá entre o antagonista com o Gilmar Mendes e com o Toffoli, principalmente com o Toffoli, acusando que o Toffoli tinha aceito dinheiro por fora, não sei, havia alguma denúncia contra o Toffoli. a Veja deu e aí ele decidiu então liberar o antagonista da matéria e aí nós perguntamos, bom, e a nossa entrevista? Já que já liberou para o antagonista, libera a entrevista do Lula. Aí ele liberou a entrevista do Lula. Floresta, posso fazer um adendo só da questão jurídica? Que aí nós já estamos no inquérito das fake news. A primeira decisão do inquérito das fake news foi o Alexandre de Moraes censurando o antagonista exatamente a pedido do Toffoli. Saiu aquela matéria lá, o amigo do amigo, do amigo do meu pai, etc e tal. Ele censurou. A censura durou três dias. Nesses três dias, alguns ministros do Supremo foram contrários, o Celso de Mello, o Marco Aurélio, até o Intercept, ele publicou o negócio do antagonista, embora seja diferente, mas olha, tem direito fazer isso, venha na Rede Globo, etc e tal. O Alexandre de Moraes volta atrás, falou assim, não, esse documento que está lá já está no processo, então nós não podemos vetar. Quando ele libera o antagonista, no mesmo dia, o Toffoli pega esse processo que está no escaninho parado e diz algo similar. Bom, se está liberdade a liberdade de imprensa para isso, então está para o Lula também. Mas foi por conta de uma matéria que a Carla colocou no ar, não é o país, falando se vai liberar para o antagonista, tem que liberar a entrevista para o é o país também. E aí, a nossa surpresa que ele libera, a gente vai para o Paraná. Isso, que mês era? 2019? Abril de 2019. Dois meses antes da primeira matéria da Vaza Jato, portanto. Estava ali no... Foi ali no... Impressionante, eu dei conta disso ontem. Aí ocorre o seguinte, a gente chega lá, se prepara para fazer a entrevista que era só... Não era uma coletiva, era eu e a Mônica Bergamo. Claro. O país e a Folha. E aí, a gente entra para uma... Por que que aconteceu? O superintendente da Polícia Federal de Curitiba desapareceu. O segundo dele também desapareceu. E ficou o terceiro dele para nos comunicar que, democraticamente, eles iam ampliar a entrevista para todos os órgãos de imprensa que tivessem interesse. Ou seja, ele queria transformar a entrevista... A exclusiva numa coletiva. Numa coletiva com o antagonista, com a imprensa de direitos que ele já tinha feito a seleção. Aí, essa aqui ficou doida. A Carla ficou doida. Quase subiu em cima da mesa. Saímos dali e eu ainda falei para ele. Eu falei, olha, se eu falo para o seu chefe, o Sérgio Moro, que ele está impedindo mais uma vez a entrevista do Lula. E amanhã, na primeira página do El País e na primeira página da Folha, ele vai ser o centro da notícia, não o Lula, por ter censurado a entrevista do Lula. Qual que era o objetivo, você acha? Era bagunçar a entrevista e não dar a profundidade dessas declarações que foram dadas depois. Era tumultuar, porque o Lula ia poder falar o que ele falou. Sim. O lado dele. Era ouvir o outro lado. Esse lado, Florestan, e aqui só para fazer o registro histórico de agradecimento da importância dessa entrevista, isso que a gente acabou de assistir a fala corajosa, potente do presidente Lula, é uma das vertentes da ampla defesa. A garantia da defesa, da ampla defesa, ela compreende a defesa técnica, o trabalho dos advogados e ela compreende a autodefesa. Quer dizer, depois de todo esse desaparecimento, desse esforço de colocar um carimbo, de fazer a sociedade brasileira esquecer, deixar ali o presidente Lula esquecido no cárcere e vem essa entrevista com essa força. Então, fundamental. Efetivamente, assim, não dá para dizer... Mas você não sabe as articulações todas. Como termina esse dia, então? Vocês ficam ali na iminência de ter uma coletiva que entra um monte de gente a bagunçar a entrevista de vocês. Não, aí nós falamos que não ia ter a entrevista, então, que a gente não ia fazer a entrevista, e o El País e a Folha fizeram matérias de primeira página falando sobre isso, que havia esse movimento. Aí eles voltaram atrás. Não, vai ser só... Só vocês dois, está garantido. Não, a gente continua em Curitiba. Continua lá esperando. Exatamente, para poder fazer, porque, assim, a primeira vez que nós tivemos em 2018, a gente, quando nos frustraram de fazer a entrevista, a Mônica estava indo para lá e a gente falou, não venha porque não vão deixar. Mônica Berg. na Folha de São Paulo. E eu lembro de caminhar com o Florestan, os dois em silêncio, e falar, que sensação é essa? O que é isso? Era uma sensação que eu nunca tinha sentido de censura mesmo, que tentaram fazer de novo naquele 2019. E eram os procuradores, não, os policiais federais, não era? Policiais federais. E ele, num tom de zombaria, que quando ele disse que eu fiquei brava, eu fiquei mesmo. Você subiu na mesa, não? Não. Cheguei a subir, mas eu subi alguns decibéis da minha voz. O que não é comum, inclusive, vindo de Ricardo Jiménez. Mas o fato é que naquele momento era tudo ou nada. Então, assim, ali já era um negócio de um sufocamento dentro de uma democracia. Porque não tinha a ver, a gente não está falando de que a gente foi lá fazer uma defesa de um partido. A gente foi lá fazer, ouvir um lado que estava silenciado. A gente foi ouvir um lado que simplesmente a gente não sabia o que tinha daquele lado. porque a gente vê essas imagens do Lula, nossa, parece ele tão eloquente. A gente testemunhou esse homem entrando na prisão. Eu não estou na cena ali do lado do Florentino. Você não está no vídeo, mas você está na sala. Mas eu estou ali na sala. E o que Lula você viu antes dele começar a falar? Eu me lembro perfeitamente dele ajeitando o paletó. Era um misto de vergonha e de necessidade de estar ali, de colocar a voz. Aquilo não é ensaiado. ele falou, parecia um... Não era? É que eu acho o seguinte, o Lula é um ser político e você calou ele por mais de 500 dias. Ele ficou ali preso por mais de 500 dias. E ele entra assim, um pouco cabisbaixo, triste, né? Sim. Mas ele olha para a Mônica e para mim e recebe um comando da Polícia Federal para não se aproximar dos jornalistas, para ir direto para a mesa que estava à distância da gente. Verdade. E ele desobedeceu, foi até a Mônica Bergamo, deu um beijo no rosto da Mônica, me abraçou fraternalmente, voltou para a mesa, sentou e falou, podemos começar. Ou seja, ele falou assim, eu estou aqui ilegalmente e agora eu vou dar a minha versão que eu fui impedido até agora. O que eu quero dizer, que eu acho que é importante, é que duas coisas ocorreram entre 2018 e 2019. A autorização para essa entrevista, que causou um ruído na comunicação dessa mídia corporativa, porque ela não queria que ele desse essa entrevista, e a entrevista em si. Por quê? Porque ela ocorre, veja bem, com uma jornalista da Folha de São Paulo. Ou seja, um jornal que tem uma presença muito forte dentro do país, do Brasil. E falou para o El País, que é o maior jornal da Espanha e um dos maiores do mundo. Tanto que a Carla, na época, levantou os números da entrevista, porque a entrevista foi o vídeo e as matérias que foram produzidas. E a audiência era véspera da eleição na Espanha. As quatro principais matérias do jornal El País, as três com maior audiência, eram sobre o Lula. Não era sobre a eleição espanha. Não era sobre a eleição. A eleição ficou em quarto lugar. Impressionante. Ou seja, o Lula falou para o mundo e falou para o Brasil. Cerca de 200 milhões de pessoas assistiram a entrevista pelo trabalho feito pelo El País no mundo. Está certo? Porque o El País, você me corrija se eu estiver enganado, além de ter escritórios em vários países do mundo, ele também fornece várias agências e outras... O mundo repercutiu, porque era um caso... e pela convicção do Lula, de dizer eu não abro o mundo da minha dignidade em nome de liberdade. E a gente sabe que ele teve o convite para fugir e ele falou não fujo. E ficou. E eu acho que a outra coisa importante é a vaza jato. Por quê? Porque tudo aconteceu direitinho. A entrevista e aí, alguns dias depois... Foi. Menos de dois meses. E para onde vai a vaza jato? Para onde vai cair as informações do hacker? No Intercept. Não tinha lugar melhor para cair. Por quê? Porque se caísse na mídia de esquerda ou progressista, você fala não, isso é coisa do PT, isso aí é ilegal, é crime e tal. Como cai no Intercept, eles não têm como atacar. Porque o Intercept estava acima do bem e do mal ali. E aí o Intercept, como vocês não tinham o poder também, como a EBC também não tinha e também ainda não tem, de enfrentar essa mídia corporativa, vocês começaram a socializar a investigação de tudo que tinha ali. Inclusive com meios de direita, que eu acho que foi muito importante para quebrar e furar essa bolha. Exatamente. Quem diria que a Veja seria comunista quando publicasse a capa do Moro desmoronando, por exemplo. Aliás, eu queria entender quando vocês tomaram essa ideia, quando vocês tiveram essa ideia e tomaram essa decisão? De chamar outros veículos. De abrir para outros. A gente teve a ideia antes de publicar as primeiras matérias e foi falar primeiro com a Folha e com a Globo. Porque o Glenn já tinha trabalhado com a Sônia Bridge no caso Snowden no Fantástico. A gente dá o azar de pegar a Sônia Bridge de férias, o Glenn fala com alguém na Globo lá e não se entendeu direito, os caras queriam ver todo o material antes, a gente não ia mandar todo o material para a Globo, mas de jeito nenhum antes de publicar a matéria. Aliás, um pedido meio maluco de se fazer, jamais seria feito e a Folha imediatamente na conversa aceita, só que a gente decide publicar as matérias sem esperar a Folha, porque a Folha ia ter que pegar, olhar o material, apurar e a gente queria publicar logo os materiais. E aí depois os outros veículos nos procuram, a Cala nos procurou, a Agência Pública nos procurou, a Revista Veja nos procurou, aí os veículos nos procuram e quem vai nos procurando a gente vai franqueando o acesso. Mas eu acho que foi muito importante ter veículos de direita vistos como conservadores para você quebrar essa ideia, como você falou, senão ia aparecer uma coisa do PT, da esquerda, dos progressistas, dos comunistas e talvez pouca gente desse bola para isso. E como o Brasil ficou por um fio da navalha, porque o presidente Lula poderia estar preso até hoje e a gente não está nem aqui fazendo esse programa, porque tudo ocorreu de uma maneira que ele conseguiu provar... Mas nem Shakespeare para escrever é um negócio desse. Você tem lá uma pessoa com formação de direito, que ele era aluno, que de repente ele tem que tomar remédios, é preso por... Acham que ele está vendendo os remédios, é preso, fica um tempo preso, sai de lá, a namorada diz para ele o seguinte, olha, promotor não mente, você é culpado e ele fica trancado em casa, o amigo Hacker ensina ele como se virar, ele começa a fuçar até que cai direto no Telegram e vê o que estão fazendo com o Lula, que era a mesma coisa que tinham feito com ele antes. Mas nem Shakespeare para fazer uma... O enredo é bom demais de toda essa história. É fantástico mesmo. Gente, a gente está acabando, eu vou chamar um intervalo, a gente volta e eu quero considerações finais de cada um de vocês, tá bom? O papo está excelente, mas infelizmente eu vou ter que ir para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, fica por aí e a gente volta rapidamente para as considerações finais do programa de hoje. Muito bem, estamos de volta com o debate Operação Lava Jato especial 10 anos e a gente está indo para o final do programa. Antes de ter começado o programa aqui, a gente estava em pé ali olhando essas fotos, a Dora até fez uma brincadeira, eu não quero sentar atrás do fulano, mas eu falei, Dora, calma que as fotos vão mudando. Não é nada com você. E a gente ficou olhando as fotos e nos intervalos fomos comentando, até a Carla falou, me dá um negócio ficar vendo essas fotos. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais com essas fotos na cabeça. O que vem na cabeça de vocês quando vocês veem essa história do Brasil que passou, o que marcou para vocês e o momento que a gente está hoje. Eu queria começar com o Florestan e depois a gente vai para o final da roda. Bom, o que passou pela minha cabeça foi que o Brasil não pode ficar mais deixando pessoas como essas que estavam aqui atrás impunes. Ou seja, é muito duro para o povo brasileiro assistir que a nossa justiça através do TRF4, que a gente acabou não falando, mas que foi responsável inclusive pela ampliação da pena para 12 anos um réu que não tinha antecedentes criminais com mais de 70 anos deram a pena máxima para tirar ele da vida política mesmo. Então, a gente tem que entender melhor tudo o que ocorreu no país. Eu acho que isso não ocorreu por acaso. Isso vem sendo montado e está sendo implantado em outros países. Acredito até que esse método da Lava Jato de certa maneira se repetiu agora em Portugal com a vitória da extrema-direita tirando ilegalmente de uma maneira errada o primeiro-ministro de Portugal antecipando as eleições e abrindo o caminho para a extrema-direita avançar. mas o meu desejo é ver esses personagens respondendo na justiça tanto no caso da Lava Jato como no caso da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Muito bem. Muito obrigado, Carla. Eu acho que desde o Mensalão desde 2006 nós caminhamos vamos dizer numa perda de inocência em relação a algumas ideias que a gente tinha no Brasil a Lava Jato também nos trouxe e a Vaza Jato nos trouxe essa sensação de perder a inocência aquela boa fé que a gente estava dizendo em relação a algumas investigações a gente está vivendo hoje uma investigação contra militares por exemplo e é interessante como a reação quando a gente recebe agora eu estou no UOL como a gente vai checar com os juristas que a gente conhece e falar está tudo certo nesse processo tem algum furo aqui tem etc nós estamos nos policiando em relação a isso ao mesmo tempo eu tenho uma avaliação de que a Lava Jato nos deu uma esperança quando a gente tinha a ilusão e essa boa fé de que as punições acontecessem porque nós somos o país da pizza tudo acaba em pizza era uma coisa que simplesmente o Brasil naturalizou tanto assim que estão querendo reviver a pizza por exemplo com a PEC da Anistia aos invasores de 8 de janeiro então eu acho que a gente precisa o tempo todo refletir que a gente não precisa de uma peça de marketing para exigir justiça para exigir que a lei seja cumprida a sociedade individualmente as pessoas não precisam de estímulos de heróis para que as coisas mudem o Brasil só vai amadurecer a partir do momento que a sociedade se entenda como um agente que vai mudar e que vai cobrar e que vai fortalecer a própria justiça Luiz eu acho que faltaram alguns dados saída para passar limpo a Lava Jato o primeiro dado foram os indícios de corrupção dentro da Lava Jato eu só lembro que naquela empresa que seria criada pelo Deltan Dallagnol lá ele tinha reservado metade do valor um bilhão e tanto para as ações judiciais que corressem no Brasil contra a Petrobras e o principal beneficiário disso era o Modesto Cavalhosa que eles tentavam utilizar para conseguir o impeachment do Gilmar Mendes nós temos as contribuições que foram pagas para o Instituto Mude do Deltan Dallagnol tem um episódio de uma senhora lá que o Deltan aparece no spoof falando gente é um milagre eu fui num cruzeiro aí uma senhora apareceu oferecendo um milhão para a nossa causa para a nossa causa e alguém fala será que ela não está envolvida em alguma coisa não, não não está envolvida daí aparece a mulher sócia de um senador consegue um contrato com a Petrobras de transporte de petróleo sem ter navio traz um armador grego quando você lê o inquérito a mulher está em todos os pontos lá na hora do indiciamento ela está fora então tem várias várias chantagem em tudo que ainda não foram decifradas aí que precisariam ser decifradas para se passar definitivamente a limpo a lava jato mas o maior que dói fundo é saber que jogaram fora um país que prometia ter futuro Dora eu estou olhando eu estou olhando aqui as imagens Demori e fico pensando que hoje 2024 a gente tem enquanto sociedade talvez um grau de consciência maior de que o respeito ao devido processo legal não equivale à impunidade então mesmo quando a gente fala o risco de acabar em pizza eu acho que nós estamos na metade do caminho o material da vaza jato ele é extremamente didático nós falamos aqui o nome do Deltan que não é mais procurador da república mas nós sabemos que existem ainda inúmeros procuradores trabalhando atuando participando de outras ações penais que também tem que ter uma consequência disciplinar que seja para os desmandos com que atuaram durante os anos da operação lava jato e esse material ele está dentro ali da operação spoofing e ele pode sim ser usado como prova de defesa para sustentar as ilegalidades mas eu a minha sensação aqui é muito a sensação que eu tive quando eu fui para Brasília no 8 de janeiro agora um ano do 8 de janeiro que é o quanto a nossa democracia efetivamente estava sob risco como a nossa democracia ficou fragilizada como as instituições foram esfaceladas na medida em que se permitiu essa lógica de os fins justificam os meios e como a reação dos integrantes da Força Tarefa Lava Jato Moro aqui em especial quando começam a ser acuados pelo descortinar das suas ilegalidades foi atacar as instituições então toda essa agressão em relação a ministros do Supremo a própria instituição do Supremo Então eu gosto de olhar assim talvez com um otimismo que eu apesar vamos dizer do quão sofrido foi advogado no início nos primórdios da Lava Jato enfim tentar de alguma maneira já naquele ponto mostrar o que estava acontecendo mas olhar para um futuro em que qualquer processo aqui pode ser o processo de quem depredou invadiu enfim detonou o plenário do Supremo Tribunal Federal tem que ser feito dentro das regras essa é a nossa garantia de cidadania essa é a nossa possibilidade de continuar convivendo e pensando aí no dia de amanhã então assim eu quero olhar para um aprendizado efetivo da importância de cumprir o processo legal porque ninguém inventou ainda um jeito de não adianta não vou combater corrupção eu não vou combater ilegalidade com mais ilegalidade com regra de exceção então obrigada por estar aqui conversando acho que esse é o meu olhar é um olhar de que a nossa democracia para ser preservada ela precisa do respeito à Constituição Federal da República Marcelo Bom demora eu queria chamar a atenção para duas questões a primeira delas é a interseção da Lava Jato com o impeachment ou seja foi justamente quando o Moro divulga aquela conversa já ilegalmente gravada entre Lula e Dilma que é um prego no caixão do impeachment depois da lição do Jumar que proíbe Lula digamos assim absurdamente de tomar posse o governo tanto é que o final daquela conversa o tchau querida vira um grande slogan daquilo a Lava Jato ainda condena o Lula em segundo grau e é isso que impede ele sendo presumivelmente inocente de disputar a eleição a Lava Jato é o grande erro judiciário desse país erro entre aspas porque é um dolo mas enfim ele causou dois abalos em governo tanto o governo da Dilma quanto a possibilidade do Lula ser candidato e a segunda questão que eu queria trazer aqui é o comportamento dos juízes do judiciário durante esse período vocês vão lembrar uma cena que a meu ver é patética começou no Rio de Janeiro mas depois se espalhou pelo Brasil do juiz indo de toga na frente dos fóruns tocando lá um hino nacional de um celular de alguém colocando por quê? porque o Moro havia sido denunciado representado ao CNJ e houve uma grande manifestação do juiz etc e tal felizmente eu não participei disso mas o fato é que isso o Moro tendo feito isso ou seja mandado divulgar um áudio que seria ainda que não fosse legal devia ficar restrito ao processo e mandando para a televisão ele cometeu um ato claro que na verdade chega até a ser um crime mas pelo menos uma irregularidade ele foi absolvido por 13 a 1 no Conselho da Justiça Federal porque entenderam o seguinte momentos excepcionais permitem decisões excepcionais ou seja há certos momentos que a gente pode infringir a lei então só para terminar no começo você começou dizendo que a gente estava fazendo uma grande autópsia do Lava Jato mas talvez fosse necessário uma comissão da verdade muito bem gente muito obrigado por terem aceitado o convite foi maravilhoso a gente poderia ficar debatendo mais horas aqui mas temos que acabar o programa eu quero agradecer a participação de todo mundo Marcelo Semer Dora Cavalcante Luiz Nassif Carla Gimenez Florestan Fernandes Jr muito obrigado por terem participado desse debate tão importante e tão necessário para a história política econômica e claro da justiça do nosso país muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanhou a este programa nos vemos nas reprises também e estamos disponíveis no Youtube se você quiser assistir e compartilhar o programa até breve e tchau e tchau 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 Tchau. Tchau.